Meus queridos, a Pai do Senhor, Evangelho II escreveu São João, capítulo 5, versículo de 1 a 11, pelas duas vidas que se entregaram a Cristo nesta noite, que Deus vos abençoe poderosamente, amém? Agradecer a irmã Altenise pela boa palavra que trouxe no livro de Ruth, falando da grande promessa de Deus na vida de Israel, a despeito de tantas coisas que aparentemente são contrárias, mas Deus trabalha na contrariedade da vida, amém? Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpendres. Nestes, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia trinta e oito anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado muito tempo, disse-lhe, queres ficação? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar o teu leito. E respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Irmãos, que bom ouvir a palavra de Deus, irmãos. Que privilégio é estarmos nesta noite para ouvirmos a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo de ceticismo, irmãos, até dentro da própria igreja. Em que a égide do Espírito, que trabalha, que anda, que toca, que levanta, ela muitas vezes é desconsiderada em nosso meio. Às vezes dá a impressão de que nada vai acontecer no culto, às vezes acontece. Nós tivemos uma longa lista de nomes para nós intercedermos em oração, muito grande. Pessoas enfermas que foram acometidas, infectadas, pessoas que levaram quedas, pessoas que tiveram mal-estar, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão desesperadas. Parece uma contraditória a palavra de Ruth, o hino felicidade, e nós estamos falando no texto de uma grande multidão de pessoas enfermas. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas enfermas, de pessoas que estão empalvorosas com tantas coisas. E as doenças, elas podem ser as experiências subjetivas, que você não vê, não percebe. Você senta-se ao lado de alguém, que está muito próximo de você. A pessoa está angustiada, está aflita, está conturbada, está num estado de nervo caótico, e você não percebe porque são experiências subjetivas. Você não vê. Se fosse dada a oportunidade para as pessoas subirem hoje aqui no culto, no púlpito, e essas pessoas se expressarem o que sentem, era muita coisa. Problemas com filhos, problema com esposo, com esposa, problemas financeiros, problemas sentimentais, problemas amorosos, problema de relacionamento familiar. Então, todo mundo teria algo para apresentar aqui nesta noite. Muita coisa. Então, nós vivemos nesta época de experiências subjetivas, que às vezes as pessoas vêm para o culto, ouve-se a palavra, até diz que está alegre, levanta as mãos, mas dentro está uma tempestade terrível. E fica pedindo a Deus, para que o relógio atrase um pouco, para que o culto, quando chegue nove horas, e que acabe, que ministro, e se abenço a apostólica, as pessoas vão para casa e vão dizer, meu Deus, eu vou encontrar os mesmos problemas na minha casa. O medo da noite chegar, o medo de ficar no quarto sozinho, o medo de se encontrar com o problema, isto mata, isto oprime, isto entristece as pessoas. Fora as experiências que são os sintomas naturais, quando você leva uma pancada que cria uma roxidão em você, quando a saliência de um caroço aparece na sua pele, quando aparece alguma mancha, as pessoas logo percebem, e logo percebem que vocês estão doentes. Jesus teve uma experiência com a mulher samaritana no capítulo 4, e olhe, que a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. Ele vai no poço de Sicar, e é meio dia, e os discípulos estão com fome, quem está com fome quer comer. Mas para Jesus, comer é fazer a vontade do Pai. Para Jesus, em primeiro lugar, é saciar a fome espiritual das pessoas. Para Jesus, a primeira coisa que tem, é o bem-estar do ser humano. Enquanto eles foram comprar comida na cidade, Jesus fica, porque ele sabe que naquela hora, uma mulher samaritana vai pedir água, e ele tem água viva para dar para ela, e ela vai ter uma nova vida na presença dele. Glória a Deus. Ele vai para Jerusalém, porque em Jerusalém celebra-se uma grande festa. Não está dizendo que festa é. É uma festa. É interessante que os principais capítulos do Evangelho, do Evangelho de João, estão dispostos cronologicamente com as festas judaicas. João capítulos 6 e 4, festa da Páscoa. João capítulo 7, versículo 2, festa dos tabernáculos. João capítulo 10, versículo 22, festa da dedicação do templo. Aí volta João capítulo 11, versículo 5, outra vez a falar da festa da Páscoa. Os judeus tinham 77 dias de festas. Desses 77 dias, três festas. Era considerada a festa dos peregrinos. Qualquer judeus que estivesse em qualquer cidade fora de Jerusalém, obrigatoriamente tinha que ir para congregar em Jerusalém, para agradecer a Deus as benesses, as bênçãos, os benefícios, tudo quanto Deus tinha feito na vida do povo de Israel. E estas festas eram Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Jesus vai à festa, enquanto o povo está no templo oferecendo sacrifício, enquanto o povo está louvando a Jeová, enquanto no templo o povo está com sumo sacerdote, enquanto no templo o povo está cantando louvores, salmodeando a Deus, Jesus resolve ir para o tanque de Bethesda, porque no tanque de Bethesda tem uma grande multidão de cegos, coxos, aleijados, ressequidos, cegos que precisam estar na presença do Mestre. Enquanto nós estamos aqui, pessoas que nos escutam pela internet, estão precisando de uma palavra, e eu nesta noite, como profeta de Deus, ministro do Evangelho, eu quero dizer para você, Deus tem uma palavra para a tua vida, nesta noite, a cura, a libertação para a tua vida, glórias a Jesus. Só sabe o que é doença, quem está doente, ou quem está em casa com o doente, glórias a Jesus. o tanque de Bethesda tinha cinco alpendres, segundo o relato de João, e não eram poucas pessoas que estavam prostradas ali, ali era uma maquete da desgraça humana, os irmãos imaginem o que se passa no tanque de Bethesda, pessoas chorando, se lamentando, pessoas com poucas esperanças, pessoas que não tem perspectiva de nada, mas essas pessoas criam que segundo o relato bíblico, e aí eu quero ser enfático agora, porque grandes intérpretes dizem que o final do versículo 3, e o versículo 4 não se encontra nos melhores originais, fazer com a irmã Sofia agora, lê de engano, o Arne Wiesber diz que a confirmação de que aquilo era uma crença cabal, está no versículo 7, e no versículo 7, é a resposta do enfermo, para a pergunta de Jesus, Jesus adentra nos alpendres do tanque de Bethesda, e ele vai colocar o olhar em um homem, que estava há 38 anos esperando o milagre, eu não sei quanto tempo você está esperando, a mulher com hemorragia esperou 12 anos, a mulher encurvada lá na sinagoga esperou 18 anos, este homem está esperando 38 anos, eu estou meditando na palavra do Senhor, e Deus me autorizou a dizer, não importa o tempo que você está esperando, se 12, 18, 32, esta é uma palavra profética para a tua vida, a palavra de Deus para você, e isto que você está esperando há tanto tempo, Deus tem resposta, para a tua vida, glórias a Jesus, aleluia, 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 ou eu creio que Deus opera, ou do contrário, eu não quero nem ler a palavra, eu só estou aqui nesta noite, porque Deus tem feito coisas grandes em nossas vidas, que apesar do tempo que se passa, Deus sempre está presente em nossa vida, glórias a Jesus, um homem que padece sem esperança, 38 anos, alguém vai dizer que existe uma analogia entre este texto, no capítulo 5, versículo 5, uma analogia com Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14, o texto vai dizer que Israel peregrinou 38 anos, não sei se não pastor, é 40, não, 38 anos de peregrinação, dois anos para somar 40 passaram em Cádiz Barneia, lá em Número diz que quando o acampamento chegou em Cádiz Barneia, Moisés reúne os maiorais, os príncipes cabeças dentro das tribos de Israel, e manda os espias observar a terra prometida, e eles vão, e entre eles está Josué e Caleb, e eles partem, e eles quando chegaram em Hebron, viram que a cidade é boa, a cidade é arborizada, a cidade é terra é fértil, manda leite, manda mel, conforme a promessa de Deus, agora tem um problema, tem gigantes na terra, os filhos de Anak, Aiman, Cezai e Talmai, homens enormes, eles dominam, são guerreiros, são fortes, eles descem e vão para o vale de Escol, quando chegam no vale de Escol, encontraram um cacho de uva, que foi necessário dois homens, para transportá-los, aleluia, quando eles voltam com o relato, alguns homens disseram, não Moisés, a terra é boa, a terra é necessária, mana leite e mel, agora a terra tem gigante, levanta Josué e Caleb, e disse, não meu senhor, a terra tem gigante, tem muro, tem cidades fortificadas, agora se o senhor se agradar de nossas vidas, Deus vai dar a cidade, como possessão, de nossas vidas, eu quero lhe dizer nessa noite, não importa os filhos de Anak, o que importa, é que nós temos promessas, na presença do senhor, glórias a Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, ou a gente crê nesta palavra, ou do contrário, nós estamos perdendo tempo, mas nós não estamos perdendo tempo, nós estamos aqui nesta noite, porque acreditamos, que o pai, que o filho, e que o Espírito Santo, se revele em nossas vidas, e que a vitória, por certo, virá, em nossa vida, glórias a Jesus, 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 de lutas, 38 anos, esperando, uma resposta, versículo 6, e Jesus vendo, este deitado, e sabendo que estava, neste estado, já há muito tempo, disse-lhe, queres ficação, parece uma pergunta, meia, difícil, como é que um homem, está 38 anos, e Jesus pergunta, se ele quer ficar curado, agora, observem, a resposta, do enfermo, versículo 7, o enfermo, respondeu-lhe, Senhor, não tenho, homem algum, que quando a água, é agitada, me ponha, no tanque, mas enquanto, eu vou, desce outro, antes de mim, vocês já imaginaram, que nós fazemos, a mesma coisa, uma palavra, que é pregada, a gente diria, não essa palavra, não é para mim, porque todas as vezes, que se pede oração, eu também peço, alguém recebe, e eu não recebo, todas as vezes, que há intercessão, que há oração, eu coloco o meu nome, alguém vem e agradece, e eu não agradeço, o homem disse a mesma coisa, por quê? porque este homem, está com as esperanças, frustradas, ele sabe, que a cada momento, que ele se levanta, ele não anda, ele é paralítico, ele é ressequido, ele sabe, que outro, que pode andar, apesar da enfermidade, atropela todo mundo, e desce, quando as águas, são agitadas, ele disse, Senhor, eu não tenho ninguém, e esta palavra, nesta noite, é para você, que acha, que não tem, ninguém, eu quero dizer, que você tem muita gente, porque se Jesus, estiver do seu lado, você tem muita coisa, que contribui, para você, eu fico imaginando, que um homem, aleijado, ele rola, para descer nas águas, mas não dá, porque quem anda, vai primeiro, e você, nesta noite, pode dizer, não tem gente, que já foi, já agradeceu, já recebeu, e eu nada, mas eu quero dizer, para você, nesta noite, que a pergunta é, quer receber de Deus, nesta noite, aleluia, 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 as desculpas, são nossas, a ação, é de Deus, operando Deus, quem pode, impedir, quem pode impedir, não adianta, se levantar, não adianta, o gigante, bradar, não adianta, os filhos de Anak, meter medo, não adianta, a doença, meter medo, não adianta, o Covid, meter medo, o nosso Deus, está do nosso lado, e a vitória, será nossa, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, o homem, o homem até quer, mas não tem condições, é o que a gente diz, não posso, não tenho, sou fraco, sou limitado, Jesus não perguntou isso, Jesus perguntou, queres ficação, Jesus entende, a fragilidade humana, glória a Deus, glória a Deus, Jesus sabe, das nossas limitações, glória a Deus, da nossa pouca força, glória a Deus, glória a Deus, a gente com pouca força, as vezes quer querer ser alguma coisa, imagine se tivesse muita força, glória a Deus, somos limitados, somos temerosos, somos afligidos pelas tempestades da vida, os gigantes se levantam, e as vezes de nós olharmos para a promessa, a gente olha para o tamanho dos gigantes, mas Davi disse, o Deus que me deu vitória, diante do leão e do urso, vai me dar vitória, diante desse incircunciso, glória a Deus, e ele vai saber que existe Deus, em Israel, tua família, tua casa, os teus amigos, vão saber que Deus está na tua vida, e o nome do eterno, vai ser glorificado, aleluia, a vitória não está na peleja da espada, a vitória não está na peleja da lança, a vitória está nas mãos de Deus, nesta noite, no nome de Jesus Cristo, há uma palavra profética para a tua vida, Deus vai te dar vitória, diante das situações, que parece difíceis, improváveis, Jesus sabe que o homem é limitado, que o homem realmente não tem ninguém, e não tem ninguém irmãos, essa é uma palavra que machuca, que nos humilha, segundo a sociologia, o homem é um segregário, ele vive em comunidade, ele vive em companhia, e a pior coisa que tem, é não ter companhia, não ter amigos, a pior coisa que tem, é não ter companheiros, não ter confidentes, não ter alguém que nos escute, alguém que pondere a nossa causa, o homem não tem ninguém, porque quem está doente, quer tomar a primazia, ninguém quer ceder a vez para ninguém, mas não se preocupe, talvez desta noite, você não tenha ninguém, você está se arrastando, agora aqui, Jesus chegou no tanque, Jesus chegou, e quando Jesus chega, o milagre, acontece, e o olhar de Jesus, está posto naquele, que não tem ninguém, é a melhor hora, de Deus operar em nossas vidas, não tem ninguém, está acabado, acabunhado, está no fundo do poço, é a hora que Jesus chega, para o milagre, acontecer, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, aleluia, o antes de mim, vai se transformar, no depois de mim, aí Jesus olhou para o homem, e disse, levanta-te, toma o teu leito, e anda, e andar, significa levantar a cabeça, andar, significa recobrar a fé, andar, significa ampliar as esperanças, o que Deus está dizendo, nesta noite, para nossas vidas, é que levante a cabeça, olhe para o alvo, que é Cristo Jesus, Ele te diz, levante-se, nesta noite, recobre os sonhos, a esperança, recobre o ânimo, que o Senhor está falando contigo, glórias a Jesus, e no mesmo instante, o homem ficou, são, tomou o seu leito, e andava, o homem que se arrastava, agora está, andando, e aquele dia era, sábado, ou como João é enfático nisto aqui, os religiosos, da lei, os rabinos, compilaram um código de 39 artigos, sobre o sábado, e dentre estes estavam, se uma mulher, costura, e ela esquece a agulha, na sua roupa, e sai, da sua casa, no sábado, esta mulher, cometeu o trabalho, ou não, era caso de julgamento, isso aí, se uma galinha, colocasse o ovo, no sábado, come-se o ovo da galinha, ou não come-se o ovo da galinha, e o artigo 39 dizia, ninguém poderá carregar o seu leito, no sábado, aí Jesus, que é dono da vida, Jesus, que manda no leito, Jesus, que repreende a enfermidade, diz, seu homem, pegue o teu leito, pela lei, não pode, rabínica, mas eu sou a lei da lei, sou a lei dos rabinos, eu sou a lei do tabernáculo, pegue o leito, levante-se, e ande nesta noite, a palavra é, levante-se, come o seu leito, porque Jesus está falando contigo, aqui Jesus poderoso, ele é senhor do sábado, ele é senhor da vida, ele é senhor da saúde, ele tem a chave que fecha, e ninguém abre, que abre e ninguém fecha, ele é aquele que fala, a terra treme, os montes se derretem, ele é aquele que, os raios cortam a bóboa da celeste, segundo Abacuque, ele fala, e a terra começa a tremer, porque ele tem autoridade, para falar, e quando ele fala, as coisas, acontecem, se você crê nesta palavra, levante-se, glorificando, o nome do Senhor, glorificado, seja o teu nome, glória, glória ao teu nome, há Jesus que trabalha, Jesus que anda, Jesus que fala, Jesus que cura, Jesus, 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 vamos lá, louvar ao Senhor, e o teu nome, 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 o teu nome,